Seja bem-vindo a mais um vídeo de Confissão Diária. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Se você é novo e ainda não é inscrito, já deixe o seu like e já se inscreva no nosso canal. O versículo de hoje se encontra no livro de Mateus 4,16, que diz assim O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Olha que incrível. Aqueles que estavam vivendo nas trevas, raiou a luz. E quando a luz do eterno brilha sobre a vida de alguém, tudo se transforma. Você que está comigo aqui, que tem orado, clamado por alguém, você que tem chorado por um ente querido, Pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo parente, que anda na escuridão E nunca teve a oportunidade de sair dessa escravidão das trevas. Preste bem atenção. A luz do Senhor chega hoje sobre a vida desse seu ente querido. E tudo novo se fará, porque a luz do Senhor está brilhando sobre a face, Sobre a vida desse homem e dessa mulher que você tanto clama. Você crê no milagre para essa pessoa? Você crê que a luz do Senhor está mudando o cativeiro dessa pessoa? Se você crê, coloque aqui abaixo nos comentários. Eu viverei a promessa de Deus e vou ver. Coloque o nome da pessoa. O fulano, o ciclano, vivenciar o milagre sobrenatural. Declare. Quando você declara aqui abaixo nos comentários, Você está profetizando a luz divina a favor da vida dessa pessoa Que você tem orado e clamado muito. Amém, queridos? Declare abaixo nos comentários. Bençãos a favor dessa pessoa. Declare. Declare que essa pessoa vai ser próspera. Declare. Coloque assim. O José. O Mateus. Coloque aí. Vai prosperar. Vai vencer. O aprisionamento das drogas. Vai vencer isso ou aquilo. Coloque aí. Comece a profetizar abaixo nos comentários. E veja o sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Você crê no milagre de Deus para a vida dessa pessoa e para a sua vida? Coloque aí abaixo nos comentários. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária.